Minha mãe me xinga, mamãe, essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, luz Que ela ama que nós é vida, luz Eu vou com carinho, ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, luz Que ela ama que nós é vida, luz Me ama, me xinga, mamãe A tua menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer compor Se ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, luz Que ela ama que nós é vida, luz Eu vou com carinho, ela quer compor, se ela bota não Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós é vida Eu vou com carinho Obrigado